Ana Nery, tem três que a gente já plantou, agora os carros carregados, vamos plantar mais um aqui, estamos com um tatu novo hoje que o moço arrumou aí, tem mais um e mais dois. E aqui, na Rua dos Alecrins, onde nós tínhamos plantado cinco mudas, uma foi arrancada, agora nós vamos denunciar, porque não pode arrancar. E era aqui, aqui onde tinha uma casa, que é demolida, tiraram a nossa árvore, acabaram com a calçada. Como é que faz? O Nakibariu, o Nakibariu, o Nakibariu, o Nakibariu, o Nakibariu, a única sucesso legal. Se Garrigao, a peça do ouvidothon, Central하고 a fronteira, esta é muito rápida.